Rony, estreando em tudo e com tudo, né? É, em tudo e com tudo, fico feliz, né? Primeiro fui eleito aí, o segundo mais votado de Elixim. Tenho que agradecer a população que confiou em mim, confiou no meu trabalho. Me deu alegria aí de receber 2046 votos, se eu não me engano, 49, alguma coisa assim. Mas fico muito feliz por cada um desses votos que foram, e essa confiança que foi acreditada a mim aí pelo pessoal de Elixim. A que se deve esse sucesso dessa estreia? É, eu acho que é a questão do trabalho, tá? Embora não estivesse na máquina pública, não estivesse lá dentro, né? Como a gente vê que a maioria dos vereadores que foram eleitos são pessoas que já estavam na máquina pública, são secretários do prefeito, já estavam ali, né? Já tinham feito um trabalho. No meu caso, não. No meu caso, a maioria do pessoal que vota em mim é porque acredita no que eu defendo, né? Sabe que a gente tem força, a gente tem princípios, e a gente é muito firme nesses princípios que nós defendemos, e, de alguma forma, eles sentiram que aquilo que eu defendo, aquilo que eu falo, aquilo que eu luto, e o meu trabalho que eu já venho fazendo há mais de nove anos aí, representa essas pessoas também. Então, eu acho que é isso que a gente tem que dar o crédito, na confiança, e claro, né? Tenho que agradecer a Deus também, né? Por ter me dado esse chamado, esse dom aí, para conseguir representar as pessoas de uma forma que elas se sentiam representadas a ponto de votar em mim. Redes sociais. A rede social, na verdade, é uma mídia própria, que eu sempre falo, né? A rede social, ela te abre, hoje, com o celular na mão, o cidadão, democraticamente, tem o direito de falar o que quer. Hoje, a gente não depende só das grandes veículos de imprensa, né? Que, por muito tempo, os grandes veículos de imprensa deram espaço para algumas lideranças e para outras não. E as redes sociais permitem que alguém como eu, filho de caminhoneiro, né? Minha mãe, que é uma cabeleireira, alguém que estudou por Bolsa, estudou na URI, fui empacotador de supermercado no Caetá, no Master, trabalhei de servente de pedreira aqui em Erixim, me formei em Direito, entrei para a política e, por causa das redes sociais do nosso trabalho, me permite que hoje eu venha a ser aí o segundo mais votado de Erixim. Como vai ser o seu trabalho na oposição? É, a gente é a oposição, né? A gente, o pessoal que confiou em mim, confia no meu trabalho, entende que a gente é a oposição atual ao governo, só que a gente não é uma oposição por oposição, entende? O meu trabalho é uma oposição propositiva. Não adianta você criticar se você não apresentar soluções. Durante a campanha, a gente falou muitas questões em relação a isso, como a questão do pleno emprego, das vagas de creche, que a gente acredita que as escolas podem ficar até as seis e meia, como acontece em Santa Catarina, né? E isso permitiria que as mães tivessem mais qualidade, pudessem ficar no seu emprego e não precisar sair correndo para buscar os filhos cinco horas nas escolas. Tem a questão da saúde também, que é uma proposição nossa, que a gente quer que as UBSs atendam até as dez horas para desafogar o Santa Terezinha. São coisas simples que dá para resolver aqui na cidade, e a gente está tendo essas propostas, está trazendo essas propostas, e é claro, a gente vai criticar o que está errado, mas aquilo que é bom, que vier do governo, é óbvio que a gente vai apoiar. Nós estamos aqui, não é fazendo uma oposição a uma pessoa, a um governo. A gente vai fazer uma oposição aquilo que é ruim para a cidade. O que é bom para a cidade, nós vamos apoiar de todas as formas e com todas as forças, e vamos elogiar sempre que precisar e sempre que puder elogiar aí os secretários, o prefeito e até mesmo os outros vereadores. O Polis fez mais de 50% dos votos. Uma análise rapidinha, 30 segundos. Eu creio que se ele fez mais de 50% dos votos, é porque a população entendeu que, 50% da população, entendeu que ele poderia dar continuidade ao trabalho dele, mas a gente tem que lembrar que 49% da população entendeu que ele não é o prefeito ideal. Entende? Ou seja, eu também estou representando esses 49% da população. Então a gente vai representar muito bem, óbvio que a gente é vereador de todos os erestinenses, mas se 51%, entendeu? 50 mais 1%, entendeu? Ele é o prefeito, parabenizo ele aí. Mas eu quero a mesma ênfase da época de campanha, a mesma velocidade que os exames foram trazidos na época de campanha, a mesma velocidade que foram asfaltadas rua na época de campanha, a gente quer do prefeito também posterior à campanha. Ou seja, o prefeito provou pra gente que dá pra fazer exames em duas semanas, não precisa esperar oito meses. O prefeito provou pra gente que dá pra asfaltar um monte de rua durante a campanha, ele provou que dá pra fazer. Então a gente quer que ele continue fazendo isso agora depois da campanha também. E conviver no legislativo com uma situação tendo maioria? Eu não me importo com isso porque provavelmente a Eccleson, né, que foi a mais votada, foi um fenômeno de votos aí, secretária da Saúde, provavelmente vai votar pra secretaria, não vai ser o seu vereador. Eu, em tese, vou ser o vereador mais votado se isso se confirmar. A população tá do meu lado, né? A gente vai, se precisar, a gente vai levar a população lá nas nossas pautas, vamos pressionar sim. E se tem uma coisa que o político tem medo é do povo, e o povo tá do nosso lado. Você chegou a projetar o número de votos? Antes da eleição, o número de votos que eu projetei foi muito próximo daquilo que eu alcancei. Era pouco mais de 2 mil votos e deu 2 mil e 49 votos aí. Então eu quero agradecer aí o pessoal de Elixinha, a população, confiou no meu trabalho. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, da mesma forma que eu falei durante as eleições. Esperem de mim, engarra, força, fiscalização, um vereador que fiscaliza, que olha licitação por licitação, parafuso por parafuso. Esperem um vereador que vai trazer proposições também e que vai fazer um trabalho digno de todos os votos aí que a gente recebeu. Obrigado. Obrigado.